Bom dia meus amigos, olha que sol gostoso, tô viajando aqui, tô rumo né, Belo Horizonte, tava na roça, na casa lá do meu pai e na nossa fábrica também lá no sul de Minas, né, pra quem não sabe a gente tem uma fábrica, né, meu pai fabrica cistas, baú, gaveteiros, eu fabrico vasos e é macho meus amigos, é macho. Aí meus amigos, a bichona aí a 120i, pensa num carro delicioso, carro muito top, né, bem confortável, suspensão do carro independente. Ó meu pai lá na frente na Fiorino Zona lá, ó, vamos ver se o Zoom pega, pegou hein, Fiorino Zona, guerreira, é a Fiorino do artesanato. Então meus amigos, carro aí automático 120i, o que que aconteceu meus amigos? A bateria desse carro descarregou, aí ela parou, olha lá, parou o conta giro e o marcador de combustível, mas aqui no computador de borda, olha lá, mostra que tem 300 de autonomia, 304 quilômetros que eu posso rodar, né, mas o carro é gostosinho demais, tá dando 12 na estrada, eu já fiz o cálculo aqui, não vou precisar de parar outra vez pra abastecer. Um tanque eu fui e voltei, dá 800km, bom demais, cara. O carro aqui, assim, tem aí mostrado que é bem, assim, prazeroso de andar, gostoso, tem uma pegada gostosa, suspensão dele também, você pode, né, mexer nela, você pode subir, descer, colocar a altura que você quiser, é esse modelo 120i, as BMWs aceitam, né. É um carro, assim, que na estrada eu achei muito econômica, na cidade dá 7, dá 7, andando de boa, tranquilinho, suave. Chegando aí Belo Horizonte, eu vou mandar olhar isso, essa questão, né, do conta-giro dela, vou pôr uma multimídia aqui, ó, tá vendo, nesse porta, objetos, tem jeito de pôr uma multimídia ali, com a tela em Android, vou tá colocando, então me acompanha aí que vocês vão ver aí, ó, top, o tratorzão aí na estrada aí, ó, maravilhoso, né. E é um carro que não faz barulho nenhum, cara, eu tô impressionado, o carro muito silencioso, pegada muito gostosa, anda muito, o carro que anda mesmo, pisar ela responde mesmo, ela anda na hora, sol tá meio, pode tá atrapalhando um pouco o vídeo aí, mas queria compartilhar com vocês aí que esse carro, quem aí tem intenção de pegar, o carro é maravilhoso, ó, ó, encostada, ó, como é que ela responde na hora, ó, ó, ah, tchau, negão, tchau pra você, negão, do mesmo jeito que você entra 130 nas curvas, ela não é bem, não, ela vai, bichinho é bom demais, gostoso de andar, viu, anda muito, e o negão ficou só no farol, ó, ficou só no... Então é isso, meus amigos, 120 aí, vai fazer história aí no nosso canal, vou compartilhar cada detalhe, vou tá pondo agora uma fibra de carbono top aqui nela aqui, ó, então acompanha aí nosso, nossas mexidinhas aí, eu quero perguntar pra vocês aí também se vocês acham que eu mantenho a roda dela pratinha ou jogo um preto fosco, quero a opinião de vocês aí, deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso, família, tamo junto, BMW 120i 2.0, dando 12 na estrada, e sem historinha triste, meus amigos, e é marcha!